Oh, amor, que surpresa boa! Você não me avisou que vinha, tudo bem? Eu não tinha intenção. É que, de repente, bateu aquela tristeza, né? Sim. Começou a pensar na Bia... Onde é que eu errei, hein, Alberto? Em nada. Você não errou em nada. Você também foi vítima. Errei, sim. Errei quando me envolvi com aquele cafajeste. Eu nunca... Nunca tive ódio de ninguém. Agora eu sei o que é isso. Não pensa mais nisso. Se eu soubesse como é que foi naquele dia, eu fiquei tão... Tão humilhada. Quando eu penso, eu... Eu tenho vontade de morrer. Não fala assim. Amor, por favor, não fala nunca mais assim. E você agora sai do poder das palavras. O que foi? Você tá febril, tá? Não, tô só cansada, nervosa, não é? Não, senhora. Pode ser uma gripe, sim. Tá febril. Então, dá um remedinho. É, doutor? Sim, senhora. Meu paciente tomou remedinho. Sou ofreciente predileta, não é? Predileta. Mas não gosto que fique doente, não. Tá bom. Então, o local de encontro é bem aqui. Nem um metro a mais, nem um metro a menos. Você entendeu bem, né, Regina? Entendi, irmão. Você já repassou esse plano um montão de vezes. Minha cabeça já tá doendo. Mano, eu já falei alguma vez? Já. Quando você deixou escapar a Estela? Colocou a gente em risco, sabia? Não, ela só tá aqui morrendo de medo. Eu falei pra ela que se ela falasse pra alguém, a gente ia atrás da Bia até o fim do mundo. Regina, você ameaçou a minha filha. Ismael tinha que dar uma prensa, entendeu? É. Bom, você checou tudo, tem certeza. Claro, chequei. Nosso amiguinho já está com as passagens. Depois de lá, a gente atravessa a fronteira a pé. E depois... Liberdade. Tira essa mão daí. Será que a gente não esqueceu nada? Checou tudo? Que isso? Nunca vi, Ismael, não vai se balançar. Tá tudo em cima, Ismael. De repente me deu um medo estranho, uma sensação de traição. Regina, você não tá me sacaneando não, né? Que isso, Ismael? Eu me arrisco por tua causa. Eu fui até o Rio de Janeiro resolver assunto seu. Que saco! É só isso que eu ganho? Só desaforo? Pô, assim não dá. É. Eu acho que esse tempo todo enfiado aqui nesse buraco mexeu com a minha cabeça e eu... Tudo bem, Regininha, tudo bem. Tá legal. Vou deixar por conta do nervosismo, vai. Essa é a nossa cartada definitiva. É tudo ou nada. Cadê esse helicóptero, Regina? Cadê esse helicóptero? Calma, Ismael, ainda faltam cinco minutos. See! O que é isso? O que é isso?